Muito bem, então aqui, ó, note que a sua direita, nós temos o navegador de projetos, tá? Ele pode vir assim, ó, sumidinho, sumidinho, posso ocultar o meu navegador e ele fica só com a casinha aqui do lado, tá? Então, nós vamos abrir e colocar mostrar navegador, pra ficar mais fácil de você visualizar. Vou abrir um pouquinho mais aqui, mais um tiquinho aqui pra você ver o que o texto tá dizendo por completo, tá? Então, quando nós trabalhamos, ó, nossa modelagem, nossa documentação, tudo que a gente criou, ele foi, ele estava aqui, ó, no mapa de projeto, nos devidos lugares. Deixa eu fechar aqui e abrir um por um. Então, eu tenho aqui os pisos, os pisos estão aqui, esse pavimento térmico, nós estamos trabalhando, ó, Note aqui desse lado. Então, ele tá em negrito, é o pavimento térmico, ok? Depois, eu tenho o menos um, que é onde tá a piscina aqui, ó, que eu localizei ele aqui. E depois, eu tenho a cobertura, que só tem essa parte aqui da caixa d'água, E a caixa d'água em si, tá? Esses aqui foram só pra vocês conhecerem como trabalham em níveis, em diferentes pavimentos. Então, eu tenho aqui o pavimento térmico, que é o nosso alvo principal. É nele que estão representadas tudo que a gente precisa. E nós temos, depois, de pisos, que são os pavimentos, os cortes. Mas os cortes não existem, não tem uma raiz assim que nem tem esse, Porque nós não traçamos os cortes ainda. Mas as elevações, elas são automáticas, por conta dessas tagzinhas aqui, ó, que nós temos, tá? São elas que tiram uma fotografia do que está na frente dela. Então, eu tenho elevação 1, elevação 2 e 3. Como que eu faço pra abrir? Posso clicar aqui, eu clicar em uma nova aba, aba, aí ele vai vir pra cá. E isso aqui é o cru da sua vista. Então, eu tenho essa vista aqui, do jeito que está a configuração. Elevação 2. A mesma coisa. Todas as informações que nós colocamos, ela criou aqui automaticamente uma vista. Tá? Ah, mas tá tudo bagunçado, não gostei. Olha só como ela ficou. Depois que eu dei um tratamento nela. Ó. Tá atualizando. Olha aqui. Como ela ficou. Ok? Então, aqui é o que ela está. E aqui é como ela ficou. Perfeito? Isso aqui eu vou ensinar vocês a fazerem. Voltando aqui. Então, eu tenho a elevação 1, a elevação 2, a elevação 3. E a elevação 4. Tá tudo aqui cru. Do jeito que, digamos que ele tirou uma foto e você ainda não passou o Photoshop nela pra deixar ela mais bonita, né? Então, é isso que acontece aqui com as nossas vistas automáticas. As elevações, tá? Que são vistas, né? Que são a fotografia. Elevações interiores. Folhas de trabalho, detalhes. Tudo isso aqui vai ficar curso de avançado, tá? E eu tenho os mapas. Os mapas estão aqui, ó. Os mapas, o que que eles são? Eles são a tradução do projeto em texto, em planilha, em tabelas, tá? O template que vem já no Arquicad, ele já vem configurado para os principais mapas da arquitetura. Então, aqui nós temos mapas de elementos, de componentes e de superfícies. E aqui o 3D, né? E nós já desenvolvemos. Muito bem. Isso tudo tá aqui no mapa de projetos. Tem que fixar que os desenhos estão... As plantas estão soltas aqui individualmente. Quando a gente vem para o mapa de vistas, aí é que o negócio começa a ficar um pouco melhor. Porque é nesse mapa, que é nessa raiz aqui, ó, que você vai configurar a sua modelagem, né? Com a sua documentação. Mais uma documentação mais personalizada para cada um destes. Ok? Então, eu tenho aqui a pastinha do Arquicad Default. Dentro de cada uma destas pastinhas aqui, ó, existe já a configuração das pastas clonadas. Tá? Esse aqui não. Só aqui, ó. Super liminar, legal e executivo. Por quê? Porque cada um destes desenhos aqui, ó, esse aqui é a planta de implantação. Essa aqui é a planta... As plantas, né? Dos pavimentos. E aqui são as elevações. E aqui são os tipos de vistas, né? De planta, cortes e elevações do projeto legal, assim como tem no executivo. E como que você consegue fazer essa transformação de uma planta que tem toda a documentação para o projeto executivo e transformar ela numa planta de projeto de prefeitura? Sendo que se eu mudar essa configuração aqui embaixo, eu vou destruir a anterior. Eu faço uma e depois faço outra em cima. Para isso não acontecer, existe a clonagem de pastas. Tá? Então, se você, por exemplo, apagou aqui sem querer. Essa parte aqui, ó, das plantas. Pavimento térreo, pavimento cobertura. Se você apagar aqui, você não vai apagar o seu desenho. Agora, se você apagar aqui, aí complicou. Aí você apagou o seu desenho original. Então, são quatro tipos de plantas que estão utilizando a mesma base da modelagem e a documentação básica que nós fizemos lá, até aqui do curso, né? E elas estão separadas por filtros. Como são esses filtros? Esses filtros são as etapas de cada projeto. Mas como nós vamos criar uma cópia exata desse aqui para trabalhar em cada fase do projeto? Então, por exemplo, vou apontar aqui para o mapa de vistas. Mapa de vistas, estudo preliminar. Tá aqui. Pavimento térreo. Nós não configuramos nada. É só do jeito que está configurado já no template. Tá? Agora, eu tenho isso aqui. E se eu for documentar essa planta aqui, como que eu vou fazer? Eu vou ter que duplicar essa pasta dentro da outra, do outro projeto. Que é um projeto legal. Essas setinhas que estão aqui, significa que elas são duplicadas. São cópias. Elas são clones. Vou fazer melhor. Vou clicar aqui embaixo, ó. Para você ver que eu tenho aqui como salvar a vista atual e criar uma nova pasta. Vou criar uma nova pasta aqui. Projeto de arquitetura. Que é o projeto de arquitetura básico que todo mundo tem que saber. Vou colocar só arquitetura. Aí você criou uma nova pasta. Certo? Você está aqui. Mapa de vistas. Muito bem. Então, você criou a pasta aqui. Tá? Então, nós vamos criar aqui um... Seleciona. E vamos clicar em uma nova pasta. E essa pasta vai chamar... A outra pasta vai chamar... Vistas. Ok. Não. Coloquei errado. Porque tem que ser a partir daqui. Aí você coloca vistas. E coloca vistas. Ok. Clica aqui em cima de novo. E cortes. Então, para a faculdade você fez um projeto terra. Vai vir aqui. Você tem as vistas e os cortes. Ok? Então, beleza. Então, vamos entrar dentro desse pavimento terra aqui. Eu quero clonar uma pasta. Eu quero clonar essa pasta dos pisos. E aí nós temos algumas combinações e configurações que nós temos que fazer aqui. Tá? Qual a combinação de vegetais que eu quero aplicar nesse... Nesse projeto. Ok? Nós estamos fazendo um projeto genérico. Aqui não tem tipo um projeto de arquitetura. Tá? Ele só tem um projeto legal, o executivo ou preliminar. Então, como nós estávamos trabalhando no executivo, eu vou permanecer aqui. Isso não significa que ele é um projeto de executivo. Eu posso clicar aqui e criar um novo piso. Qual a escala que eu vou utilizar? Um para 50. Qual que é a visualização da estrutura? Eu quero um modelo completo. Conjunto de canetas? Um para 50. Opções de visualizações? Eu quero que seja um de executivo. E sobre a posição gráfica? Eu quero que seja executivo. E o filtro de renovação? Filtro de renovação é esse quando tem demolição, nova construção, planejado. É unidade de métodos NBR 6492. E o zoom atual. Aqui permanece. Tá? E vamos clonar. Clonamos a pasta do pavimento térreo. Vamos clicar, olha. Aí veio todos os pisos desse pavimento térreo aqui do nosso projeto de arquitetura. Ok? Vistas. Mesma coisa. Quero clonar. Quero clonar as elevações aqui. Tá? E quais são as configurações que nós vamos utilizar? Vamos colocar aqui de corte. Cadê? Cadê? Executivo. Planta, né? Um para 50. Modelo completo. Conjunto de canetas. Um para 50. O piso... É... Opções de visualização do projeto. Eu quero colocar ele como executivo aqui. Sobreposição gráfica vai ser projeto executivo. Planta do existente. Metro. NBR 6492. Ok. Então, duplicou aqui, ó. Elevações. Tá tudo aqui. Agora o corte. Mesma coisa. Vem aqui. E eu quero duplicar o corte. Tá? Combinação de vegetais. Combinação de vegetais. Eu estou utilizando o executivo planta. Um para 50. Modelo completo. Um para 50. Tá? Aqui é conjunto de canetas. Que já está pronto na escala correspondente. Um para 20. Um para 50. E um para 100. Já é configuração padrão do ArchiCAD de acordo com a norma. Ok? Opção de visualização do modelo. Executivo. E sobreposição gráfica. Executivo. Planta do existente. NBR. Zoom atual. E chuchu. Beleza. Fechou. Conar. Então, tem aqui os cortes. Que não tem aqui. Porque ele não foi traçado ainda. Tá? Então, maravilha. Então, nós temos a nossa estrutura. Que eu criei aqui. Para você entender. Como funciona essas aqui. É a mesma coisa. Tá? Essas pastas clonadas aqui. Elas utilizam a base. Do projeto original. E aí, você configura com a combinação de vegetal. Ou detalhes de projeto que você deseja. Tá? O preliminar. Você sabe que ela tem um nível. Para o legal é outra coisa. Totalmente diferente. O executivo. Também. Tá? E o nosso aqui vai ser específico. Para o projeto de arquitetura simples. Então, eu tenho pavimento terra. Vistas e cortes. Ok? Vamos em pisos. Pavimento terra. Veja que sumiu primeiramente aqueles coloridos. E sumiu muito dos outros detalhes que nós temos aqui. Mas você pode criar uma exclusiva para você. Vamos fazer uma exclusiva? Então, aqui tem todas essas. Vou criar uma nova aqui. Novo. Projeto de arquitetura. Projeto de arquitetura. Só. Para você configurar de acordo com o seu. Tá? Então, tá aqui. De arquitetura. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a piscina. Está fechada. Anotação de piso. Texto e cota. Piso e jardim. Esse, esse e esse. E vamos atualizar. E dar ok. Então, já veio para cá. O projeto de arquitetura. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui o que a gente desenhou. Ok? Então, o que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar... Cadê ele? Vamos criar um novo aqui, ó. Ele não aparece aqui, tá? Esse é o módulo. Modelo de visualização do objeto, tá? Então, vamos inserir aqui um. 05. Projeto de arquitetura. Ok. Então, ele veio aqui para baixo. E é isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui eu tenho o meu projeto de arquitetura. Tá? Projeto de arquitetura. De arquitetura. E aqui, aqui no outro também. Arquitetura. Aqui está executivo. Aqui nós vamos combinar. Não vamos criar, não. Vamos pegar aqui, ó. E colocar executivo. Não, não deu certo. Executivo piso. Que aí ele fica tudo certinho assim. Sendo que o executivo, ele está com a apresentação de executivo mesmo. Mas eu quero que ele tenha a aparência do piso, tá? Porque ele tem algumas configurações aqui. O que eu posso fazer? Eu posso criar um novo aqui. Igual a gente fez nos outros. Então, vamos dar um novo aqui. Projeto de arquitetura. Que é com as nossas configurações. Nova combinação. Duplicar. Ah, é. Vou duplicar de acordo com o piso, tá? E aqui eu coloco ok. E aqui eu renomeio. Nomear aqui, ó. 05. Projeto arquitetor. As tramas de cortes aqui, ó. É cinza claro. Ok. Vamos colocar aqui. Arquitetura. 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 Está tudo arquitetura. Ok? Muito bem. Então, criado esses três, essas três configurações específicas para o nosso projeto. De combinação de vegetal. De sobreposição gráfica. Está tudo aqui, ó. O mesmo para todos. Ok? Muito bem. É. De combinação de vegetal. De objeto e tudo. E navegador de projeto. Tá? Então, por enquanto, é isso. E convido a você, se quiser conhecer e se aprofundar ainda mais no Arquicad. Que acesse aqui o nosso portal. Arquiteta.com.br E busque pelo nosso curso de Arquicad completo. Mais o Twinmotion. Ok? Então, você tem uma apresentação aqui do que você vai aprender de forma completa no Arquicad. Tá? Então, você vai aprender a criar vistas interiores, novas fases de projeto para reforma, paginação de piso, mais vista, detalhamento de algumas vistas. E no final, você vai aprender a criar um passeio virtual e imagens fotorrealistas com o Twinmotion. É uma coisa mais linda de você ver como que trabalha o Twinmotion. Tá? E aqui você não precisa se preocupar se é a KK de 22, 23, 24, 25, 26. Todas as ferramentas que estão aqui, são aplicadas a qualquer versão do programa. Tá bom? Na aba aulas, você pode conferir todos os nomes das aulas e os módulos que tem aqui para você assistir. Tá bom? Tem algumas abertas aqui em verdinho para você avaliar as aulas que você está assistindo. Tá bom? Então, aqui tem bastante aula referente à modelagem. Muita coisa de modelagem e documentação de projetos de prefeitura, documento de executivo. E ainda é uma mega biblioteca bônus com GSM para você utilizar em seus projetos. Ok? Nós sempre estamos com descontos. Os valores eles flutuam de acordo com as promoções, tá? Então, você fique ligado para adquirir o seu curso completo de AkiCard. Muito obrigada, então, por você ter adquirido esse curso. Espero que tenha gostado muito. E se você tiver dúvidas, me procure no grupo do Telegram. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.